O que é a população? O que é a população? Porque não há dinheiro, não há emprego, não há subsistência. As pessoas estão a passar muito mal, o custo de vida está muito elevado. Está por o seu amigo aqui no quintal, para poder alimentar os filhos. A gente está na água!